Salve rapaziada, nesse vídeo eu quero te mostrar alguns dos presets de baixo que você vai levar gratuitamente no nosso novo banco Psybase for Serum, são 23 presets de baixo totalmente gratuitos pra você utilizar nas suas produções de Prog Trance, Psy Trance, Deep, Dark Prog, Offbeat o que você quiser produzir tem algum baixo lá que vai te ajudar e vai te inspirar vou mostrar alguns deles aqui nesse vídeo, sem edição, sem mixagem, sem muita frescura é só pra você conhecer um pouquinho dos presets, se você se interessar, clica no link que tá abaixo aqui na descrição e você faz o seu download 100% gratuito, tá bom? então é isso, espero que você curta e tamo junto e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!